Foram assinados os contratos de concessão das 29 usinas hidrelétricas leiloadas em novembro do ano passado. No leilão, o governo conseguiu arrecadar 17 bilhões de reais em outorga, que é o valor pago pelas empresas para operar as usinas por 30 anos. As 29 usinas hidrelétricas leiloadas no fim do ano passado já estavam prontas e em operação. Algumas com contratos vencidos e outras com contratos a vencer. Elas ficam nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Entre elas estão as hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, as maiores, e a de Mourão e Salto Grande. Juntas, as 29 usinas têm capacidade total de geração de 6 mil megawatts de energia, o suficiente para abastecer 35 milhões de residências. Os contratos para operar essas hidrelétricas foram assinados nesta terça-feira pelas empresas vencedoras do leilão. O resultado do leilão permitiu fortalecer o atendimento da demanda do mercado, garantindo a operação dessas unidades geradoras por mais 30 anos e garantindo a segurança energética. Com o leilão ocorrido em novembro, o governo garantiu uma arrecadação de 17 bilhões de reais em outorga, que é o valor pago pelas empresas para que elas tenham o direito de operar as usinas. 65% desse valor, ou seja, 11 bilhões de reais, foram pagos nesta terça-feira na assinatura dos contratos. Os outros 6 bilhões de reais deverão ser pagos em até 180 dias. Em troca do pagamento da outorga, as empresas poderão vender livremente, a partir de 2017, 30% da energia produzida. Os outros 70% deverão ser destinados a preços mais baixos aos distribuidores, que atendem o consumidor final. Temos metas urgentes a alcançar. Todos esses investimentos que têm sido realizados, todas as ações de reorganização e estabilização do setor, têm que resultar em um cenário que se tornou o nosso mantra no Ministério de Minas e Energia. Um sistema elétrico cada vez mais robusto, com custos declinantes e competitivos internacionalmente. É este o troféu que precisamos conquistar para entregar aos brasileiros.